Muito bem, estamos de volta agora falando sobre um assunto que tem sido recorrente para muitas pessoas. Infecção do trato urinário. Você já sofreu com algum tipo de infecção? Você já conhece alguém que passou por esse sofrimento? Tem gente que sente dor, tem gente que não sente dor. O fato é que é um desconforto e que muitas vezes precisa, não, a maioria das vezes precisa ser tratado com antibióticos. E hoje para conversar sobre esse assunto temos aqui a doutora Marina Malacarne. Ela é infectologista, já esteve aqui com a gente. Obrigada pela participação, viu doutora? Doutora, onde acontecem as infecções do trato urinário? Então, elas são divididas na maioria das vezes em baixas e altas. As baixas são as famosas cistites, que a gente conhece com o nome de cistite e que envolve uretra e bexiga. As mais altas, que se chamam as pielonifrites, que é esse nome um pouquinho mais complicado, elas já envolvem ureteres e rim. Uretere é a mangueirinha que leva a urina filtrada do rim para a bexiga. O que que causam essas infecções, já que parecem ser órgãos tão internos? A urina, ela necessariamente precisa ser um líquido estéreo, ou seja, não é para ter bactéria morando na nossa urina. Mas a gente tem que lembrar que os nossos órgãos genitais, eles são colonizados por vários tipos de micro-organismos. Tanto homens quanto mulheres? Todos, homens e mulheres. As mulheres mais. Aí a gente pode explicar também por que as mulheres têm mais. Tá bom. Mas alguma coisa que quebre esse mecanismo de defesa e que faça com que esses micro-organismos acendam, ou seja, subam e ultrapassem as barreiras, faz com que essas bactérias cheguem no nosso trato urinário e cause as infecções. Agora, por que que as mulheres têm mais que os homens? Por dois motivos principais. Primeiro que a uretra feminina, ela é bem mais curta que a uretra masculina. A uretra feminina gira em torno de 4 centímetros. Então, para você quebrar, para a bactéria quebrar, essa barreira é muito mais fácil, né? E o segundo é que o órgão genital feminino, ele é um órgão completamente interno, né? E ele tem mais umidade, ele tem mais, a temperatura mais elevada. Isso faz com que elas se multipliquem mais e quebrem mais ainda esse mecanismo de defesa, de barreira. Que características do paciente, talvez eu esteja falando aí do seu caso, podem agravar esse quadro, o quadro de infecção do trato urinário? As duas características principais e mais comuns, assim, de quem tem uma infecção do trato urinário é a dor ao urinar, né? Então, tem aquela dor que é chamada de desúria, né? Eu vou fazer xixi e sinto aquela ardência terrível. E é o aumento da frequência das idas ao banheiro. Então, eu tenho, é chamada de polaciúria, que eu vou várias vezes, mas chego no banheiro e faço muito pouquinho e com muita dor, né? O que pode agravar esses sintomas e propiciar mais ainda uma infecção do trato urinário são os hábitos daquela pessoa. Então, há hábitos de higiene que estão envolvidos, a quantidade de água que a pessoa toma, está completamente interligada com isso. Algumas outras coisas um pouquinho mais complicadas, algumas malformações do sistema urinário, que a gente consegue ver muito em crianças recém-nascidas, né? Não é para uma criança recém-nascida ter uma infecção. Então, quando ela tem, a gente já liga o alerta para uma malformação ali na bexiga, no ureté, né? Então, todos esses fatores podem causar complicações de uma infecção do trato urinário. É normal ter uma infecção urinária, sei lá, cada um ano? Olha, não tem uma média, né? Existem pessoas que nunca tiveram. Existem pessoas que tiveram uma vez na vida e nunca mais tiveram. O que é considerado anormal? Já existem pessoas que têm todo mês, né? Normal é você não ter. A normal, a normal, eu quis dizer. A normal é quando você tem repetidamente. Muita frequência. Porque, como eu te falei, a urina é um líquido estéreo, não é para ter bactéria na urina. Quando você tem, isso acontece. Existem casos, assim, a parte de uma doença chamada bacteriúria sintomática. A pessoa tem a bactéria presente na urina, mas não apresenta nenhum tipo de sintoma, né? Isso não nos preocupa. As pessoas podem viver muito bem dessa forma, com exceção das gestantes que sempre precisam ser tratadas com ou sem sintoma. A gestante sempre precisa ser tratada. Inclusive, tem um examezinho só para determinar se tem essa bactéria ou não. Que é o exame de urina. Ela, toda a gestante, faz exame de urina no início da gestação. Para poder já ver ali se tem uma bactéria morando na bexiga dela, sem ela saber, para já poder tratar. Porque a gente sabe que isso pode levar a algumas complicações durante a gestação. Tá certo. Toda infecção urinária, ela precisa de antibiótico para ser tratada? Se ela tem sintoma, ela precisa. Se ela não tem sintoma, aí vai depender muito do caso. O que é isso? É esses sintomas que eu te falei. Desúria, que é a dor a urinar, a ardência. E a polaciúria, que é você ir várias vezes ao banheiro e urinar muito pouco. Se você tem esses sintomas que estão te incomodando e você tem um exame de urina positivo, você trata essa pessoa. Se você tem, se você não tem sintoma nenhum, mas você achou esse exame de urina alterado, talvez no check-up que você foi fazer, aí você vai avaliar o caso. Se trata de uma gestante, você vai tratar. Se se trata de uma pessoa que vai fazer qualquer tipo de procedimento cirúrgico no trato urinário, você vai tratar. Se não, essa pessoa pode conviver bem, portando aquela bactéria ali, sem nenhum problema. Então, nem sempre bactéria ali é igual ao tratamento. Um cheiro forte na urina ou um mau cheiro na urina também pode indicar sintoma de infecção urinária? Pode, pode. Pode indicar, mas juntamente com esses outros dois sintomas que eu te falei. Sério? Apenas um cheiro forte e isoladamente, tudo bem, você já pode ficar desconfiado. Mas você precisa primeiro ver se você está ingerindo a quantidade de água correta. Legal. Por que a água é tão fundamental assim? A gente fala muito aqui no Vida e Saúde que é fundamental beber água, se alimentar de bastante frutas e verduras. Mas por que nesse caso a água tem um papel de prevenção e também de cura, doutora? Com exceção da primeira urina do dia, a nossa urina tem que ser branca, transparente e ultra fluida. Vai ter o seu cheiro lá, o cheiro da urina normal, porque a urina está saindo ali com vários tipos de substâncias que o corpo está excretando. Mas é para ela ser clara, transparente. Quando ela fica escurecida ao longo do dia, várias vezes, você precisa realmente investigar o que está acontecendo. A primeira coisa que você vai pensar é na quantidade de água que você está tomando. Mas eu já tomo, estou tomando 2, 3 litros por dia. Então aí sim, você vai precisar ver se realmente você não está tendo algum sangramento obscuro, escondido, que você não sabe de onde está vindo. Algum microcálculo, você pode ter um cálculo descendo ali. Mesmo assintomático, mesmo sem sentir nada. Mesmo assintomático, você pode ter. Você disse que nem todos os casos vocês tratam com antibiótico, né? Os profissionais da saúde. Quando não é utilizado antibiótico, quando está assintomático, essa infecção, o que é feito? Aumento da ingesta de água. E só esse fato já vai melhorar? Se você encontra ali uma bactériazinha que está com uma quantidade pequena, um inóculo pequeno, poucas unidades formadoras de colônia ali, e a pessoa não tem nenhum sintoma, você vai pedir um aumento da ingesta de água e vai orientar esse paciente em relação ao sintoma. E existem outras orientações muito importantes para você fazer. Não só para eles que tem o exame alterado, mas para todas as pessoas. Por exemplo, ingesta de água número um, não tem como não falar disso. Tem que beber bastante água. Uso de roupa íntima de algodão, isso é super importante, por causa da temperatura. Higiene, principalmente as mulheres, a forma com que se higienizam. Então, sempre preconizando o movimento do órgão genital para fora, nunca levando bactérias para ele. Então, essa é uma coisa que as mães têm que ensinar para as filhas desde pequenininhas. E ginecologista também ensina, bate muito nessa tecla. Outra coisa super importante, Teru, as mulheres aí que mantêm relações sexuais com seus parceiros, é o ato de urinar após as relações. Isso é muito importante, porque toda vez que você urina, você esteriliza novamente aquele canal. Então, se já tinha ali alguma bactéria mais espertinha, tentando acender, subir, na hora que você urina, você já coloca ela para fora novamente. Então, tem algumas dicas importantes no dia a dia. Simples, né? Simples, mas são importantes. Agora é o seguinte, tem gente que faz muita infecção urinária recorrente e se pergunta por quê. Eu tento me alimentar direito, eu tento fazer tudo direitinho, mas essa infecção incide. E isso, inclusive, com pessoas mais jovens, cada vez mais jovens. Por que isso acontece? A primeira coisa, você tem que ver se ela não está tendo uma das quebras dessas técnicas que a gente citou agora. Depois que você avaliar isso, se você viu que é uma pessoa que realmente está fazendo tudo certinho, você vai ver o histórico de infecções urinárias. Quantas vezes essa pessoa já teve? Como você tratou? Você tratou corretamente? Quais foram os últimos antibióticos que você usou? Porque se a pessoa usou antibiótico X das últimas quatro vezes que ela teve infecção de urina, o antibiótico X não vai resolver novamente. Então, eu vou precisar colher um exame de urina, colher uma cultura dessa urina, né? Que é você pegar aquela urina, você vai semear, você vai colocar numa estufa, vai deixar crescer. Aquele examezinho que demora quatro, cinco dias, sabe? Que o laboratório te fala, daqui a quatro dias você volta. Porque você tem que esperar a bactéria crescer. Você vai pegar aquela bactéria, vai colocá-la na lâmina, vai ver o nome e o sobrenome dela. Depois que você vê o nome e o sobrenome dela, você vai fazer os testes com essa bactéria. Você vai colocar ali uma lista de antibióticos, vários, e vai ver qual é a extermina e qual não. A partir daí, você vai começar a pensar se se trata de uma infecção por uma bactéria multiresistente ou uma bactéria mais simples. Normalmente, quem convive com quem está com a infecção urinária, acaba muitas vezes se cansando dessa pequena enfermidade e acaba falando, olha, não tem problema, convive, já tantas vezes já chega. Existe um risco de uma pessoa que mantém essa, que tem recorrente essa infecção? O que acontece? O que pode acontecer? Existe porque quando a gente está falando de uma infecção urinária, a gente está falando de uma infecção localizada. Ok. Eu estou falando de uma infecção ali na sua bexiga. Agora, se isso começa a ficar ali por muito tempo e você não trata, essa infecção pode se disseminar. Ela pode ascender, causando a pielonefrite, que é infecção alta, que causa febre, dor lombar, né? O queda do estado geral, inapetência, a pessoa para de se alimentar e principalmente dor, muita dor. Essa pessoa, com certeza, vai ter que ser internada, vai ter que ser usado antibióticos injetáveis para essa pessoa. E além disso, além de subir aqui para os rins, essa bactéria pode cair na corrente sanguínea e causar o que a gente chama de sepse. A pessoa pode ficar séptica, né? Antigamente a gente chamava de infecção generalizada, agora a gente chama de sepse, né? Gravando mais ainda o estado dessa pessoa. Eu já vi pessoas irem para a UTI, serem entubadas, terem parada cardíaca. Por um problema que não foi resolvido lá na pontinha. Por um problema que não foi resolvido, principalmente os extremos da idade. Crianças e idosos. Certo. Pessoas rígidas, como na nossa idade, por exemplo, é mais difícil isso acontecer. A não ser que ela tenha algum outro problema de saúde desconhecido. Certo. Mas os extremos, idosos principalmente, chegam às UTIs muitas vezes por uma infecção de urina que não foi tratada. Doutora, existe uma prática muito comum e tem se tornado cada vez mais assim alastrada essa ideia de que o cranberry, aquela frutinha, eu acho, se eu não me engano, ela é do México, se eu não me engano do México, cranberry. Muito comum nos Estados Unidos, que tem vindo, está aqui no Brasil, está nas prateleiras do mercado em forma de suco. E agora a gente acha até a frutinha seca para comprar. Existem evidências de que o cranberry realmente faz bem para o trato urinário em geral? Existem. Existem vários estudos científicos que provam que o cranberry esteriliza a urina. Inclusive, já é a orientação de muitos médicos, de muitos infectologistas, o consumo diário por essas pessoas que têm infecção urinária recorrente de cranberry. Principalmente, quanto mais natural a forma que foi ingerida, melhor. Hoje em dia a gente vê muito suco de caixinha de cranberry. E qual é o problema com o suco? O suco de caixinha, primeiro, que é uma coisa industrializada, não está na forma natural da fruta. Vai ter corante, vai ter açúcar, né? Que vai implicar aí outros problemas para essa pessoa. Então, a gente recomenda mesmo ou o suco da própria fruta ou a ingestão da fruta mesmo, que é cientificamente comprovado com estudo científico, que ela ajuda a esterilização da urina. Que benção! E a manutenção do trato urinário funcionante. Bom, agora a gente falou de uma coisa boa. A doutora Marina é infectologista, está na área, mas ela também é uma... A gente pode chamar de natureba, né? Gosta das coisas saudáveis. E eu queria que você falasse um pouquinho, doutora, sobre o que baixa as nossas defesas para essas infecções também na questão alimentar ou no estilo de vida. Olha, tudo aquilo que quebra o estilo de vida saudável e natural propicia a uma infecção do trato urinário. A qualquer infecção, na verdade, né? Açúcar seria um grande vilão? Com certeza. A gente nota os diabéticos, quem tem um parente diabético, alguém da família diabético, uma dificuldade muito grande de cicatrização. Você já notou isso? O diabético corta o pé, machuca a perna, ele não cicatriza. Isso é o que a gente está conseguindo ver. Mas existem também as coisas internas que a gente não consegue ver. Um diabético com uma infecção urinária, por exemplo, vai ter muito mais dificuldade de ter sucesso em tratamento que um não diabético. A gestão de gordura, o aumento do colesterol, né? É terrível. Quando você faz exercícios físicos, sabidamente comprovado também que você estimula o seu sistema imunológico. Então, se você tem um sistema imunológico funcionante, você vai se defender melhor de uma infecção urinária. Com certeza, Teru, a gente tem infecções urinárias subclínicas que o nosso corpo defende e a gente nem sabe. Pois é. Coloca pra fora, já se defendeu e a gente nem sentiu. Mais um motivo pra gente realmente cuidar do nosso corpo, nosso templo. É o que Deus nos deu, então a gente precisa cuidar dele com muito carinho. Doutora, obrigada pela participação, que Deus te abençoe, viu? Amém, obrigada. Nós vamos pra um rápido intervalo. Na volta tem muito mais aqui no Vida e Saúde. Não sai daí, é bem rapidinho. A gente já volta.